Daqui a pouco na rádio cdk.br, o programa Zé Ribeiro e convidado a entrevista especial com o nosso amigo Luciano Richel, já 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 pra vocês, internal! Tem uma coração agora né, diretamente do Santa Cecília e Genópolis, diretamente de Genópolis O Barão Tatuíno do 567 Santa Cecília e nossa gravadora cdk.br, que é a rádio cdk.br O orgulho danado de ter a música e o coração tocando aqui nessa rádio É um grande prazer, essa rádio cdk.br é uma bela pra todos nós, aqui é uma família, aqui é um grupo Seja bem vindo a tomar o café conosco Ô Jota, a agenda do domingo, faltou só o domingo pra encerrar com a Chave de Ouro Lá no Pesqueiro de Mogi, lá no Pesqueiro de Mogi das Cruzes, tá combinado Lá em sertanejo mesmo, sertanejo de clássico, lá no Pesqueiro de Mogi das Cruzes É verdade, vamos comigo, vamos comigo também Vamos ouvir então você cantar, Luciano? Vamos lá, coração! Legal! Já já nós estamos em rota, bacana! Te pede pra voltar atrás Meu amigo Luciano Richel, grande Luciano Richel, cantando bonito pra vocês, para o Brasil e para o mundo Gostou dessa música, hein? Parabéns! É o novo lançamento do Luciano Richel Mas o pessoal acha por aí, o pessoal sempre acha Luciano Richel em São Paulo, né? É bom! Legal! Luciano, obrigado viu, obrigado pela sua Coração e agradeço! Coração! 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 Tá doendo demais! Coração! Coração! Olha o que você me faz! É amigo!